O projeto robótico educacional é um projeto voltado para a capacitação de jovens, com o intuito de ensinar o que é automação, o que é domótica, quais são os aspectos da indústria 4.0. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai automatizar os movimentos do braço. Esse processo que acontece em uma linha de produção. Essa escola é uma escola de tempo integral e eles instituíram uma disciplina chamada robótica educacional. E a gente vem nas quartas-feiras e a cada um é um módulo, ou seja, os alunos vão ter que aprender a mexer com programação, lógica, com criatividade e utilizando mesmo a mão na massa, montando os projetos, construindo as interfaces e a proposta é dar empoderamento científico para esses jovens. Tanto é que o projeto é feito por jovens, para jovens, valorizando a universidade, valorizando a escola pública.